Música É no início do gato, corre bem na voz, tá ligado? 2021, só na pedrada, só na brava na pista Realidade, pega a visão Na escola da vida eu sobrevivi, vi a morte de perto Mas eu contei nos dedos quem tava no deserto Foi vários dizendo que era amigo, no sufoco me abandonou Só os de verdade, aqui comigo ficou Essa vida é foda, tem que tá ligado, é vários querendo seu mal Esses falsos cria, tem que entrar no metal Batia no preto que tava comigo, todo mudão girou Nas horas difíceis, nem do meu lado ficou Batia no preto que tava comigo, todo mudão girou Nas horas difíceis, nem do meu lado ficou Nas horas difíceis, nem do meu lado ficou Nas horas difíceis, nem do meu lado ficou Mas tá tranquilo, eu tô na paz Só quero os verdadeiros e os falsos jamais Eu tô tranquilo, tô tranquilão Pra acalmar a mente, eu acendo o balão Mas tá tranquilo, eu tô na paz Só quero os verdadeiros e os falsos jamais Eu tô tranquilo, tô tranquilão Pra acalmar a mente, eu acendo o balão Pra acalmar a mente, eu acendo o balão Na escola da vida eu sobrevivi, vi a morte de inferto Mas eu contei nos dedos quem tava no deserto Foi vários dizendo que era amigo No sufoco me abandonou Só os de verdade, aqui comigo ficou Essa vida é foda, tem que tá ligado É vários querendo seu mal Esses falsos cria, tem que entrar no metal Batia no preto que tava comigo, todo mudão girou Nas horas difíceis, nem do meu lado ficou Batia no preto que tava comigo, todo mudão girou Nas horas difíceis, nem do meu lado ficou Nas horas difíceis, nem do meu lado ficou Nas horas difíceis, nem do meu lado ficou Mas tá tranquilo, eu tô na paz Só quero os verdadeiros e os falsos jamais Eu tô tranquilo, tô tranquilão Pra acalmar a mente, eu acendo o balão Mas tá tranquilo, eu tô na paz Só quero os verdadeiros e os falsos jamais Eu tô tranquilo, tô tranquilão Pra acalmar a mente, eu acendo o balão Pra acalmar a mente, eu acendo o balão Pra acalmar a mente, eu acendo o balão Pra acalmar a mente, eu acendo o balão